Mãe de Deus Imaculada, o Senhor está contigo Vem olhar a nossa estrada E afastar todo o perigo Nossa prece é confiante Intercede junto ao Teu Filho Viva, viva Viva a nossa Mãe Aparecida Viva, viva Viva a nossa Mãe Aparecida Mãe da Igreja e Mãe do Povo Aceitamos o Teu pedido Construir um mundo novo Mais irmão e mais amigo Basta ouvir a voz de Cristo E seguir bem decidido Viva, viva Viva a nossa Mãe Aparecida Viva, viva Viva, viva a nossa Mãe Aparecida Venho de outras terras Trazendo o cansaço Das chuvas e sol Da poeira da estrada A fé que me rege Me faz eu ser forte Viva a nossa Senhora Aparecida Do Norte Trago nesta bagagem A minha homenagem São versos gravados Deste cantador Que em forma de canção Vem pedir proteção Ao povo que precisa Do seu amor A bênção do céu A bênção do céu Sobre a terra desceu Nas águas azuis Do rio Paraíba A santa apareceu A bênção do céu A bênção do céu Sobre a terra desceu Nas águas azuis Do rio Paraíba A santa apareceu Avistei a capela Dia aparecida Quase ao pé da serra Aconchegante tão bela Foi quando o Romeiro De devoção Chorou de emoção Ao se aproximar dela Senhores e senhoras Jovens e crianças Em busca de paz E de nova esperança Juntei minha multidão Até chegar a hora E beijei o manto De Nossa Senhora A bênção do céu Sobre a terra desceu Nas águas azuis Do rio Paraíba A santa apareceu A bênção do céu Sobre a terra desceu Nas águas azuis Do rio Paraíba A santa apareceu A bênção do céu Sobre a terra desceu Sobre a terra desceu Nas águas azuis Do rio Paraíba A santa apareceu A bênção do céu Sobre a terra desceu A bênção do céu De sonho e de pó De sonho e de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamento Ilumina a bênção do céu 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 Ilumina a bênção do céu Ilumina a bênção do céu Ilumina a bênção do céu A bênção do céu A bênção do céu A bênção do céu Só queria mostrar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sobre a terra desceu Sou o caipira Pira-pira Por nós Senhora de Aparecida Ilumina-me Na escura E funda o trem Da minha vida Cubra-me Cubra-me Com seu manto De amor Guarda-me Na paz Desse olhar Cura-me As feridas E a dor Me faz Suportar Que as pedras Do meu caminho Meus pés Suportem pisar Mesmo O ferido De espinhos Me ajude A passar Se Ficaram Mágoas Em mim Mãe Tira Do meu Coração E aqueles Que eu Fiz sofrer Peço Perdão Se eu Curvar Meu corpo Na dor Me alivia O peso Da cruz Interceda Por mim Minha mãe Junto a Jesus Nossa senhora Nossa senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Cuida do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pranto rolar Põe a minha fé Põe a minha fé Põe a minha fé Em suas mãos Aumenta a minha fé E acalma O meu coração Grande é a procissão A pedir A misericórdia O perdão A cura do meu coração E pra alma A salvação Pobres pecadores Oh mãe Tão necessitados De vós Santa mãe De Deus Tem piedade De nós De joelhos Aos vossos pés Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Cuida do meu caminho Da minha vida Do meu destino Do meu destino Cuida de mim Nossa senhora Nossa senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Cuida do meu coração Cuida do meu coração Cuida de mim Nossa senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração